Ô, Paula, você tem mais de 20 livros? Tem. Quantos desses livros viraram filmes? Quatro. E já tem mais... Quatro e tem mais um em... Aliás, tem mais dois em pré-produção, assim. Você vai montar seu estúdio? Você vai ser a Marvel brasileira? É, né? Eu posso fazer um... Os seus livros têm um universo do tipo... A Maísa era a... A Cinderela. Cinderela pop. Isso. E a Pietra é a Aurora pop, a Aurora moderna. É, esse livro, essa série, é uma série de princesas modernas. Tem a conexão? Um dia a Cinderela pode encontrar a Aurora? Sim, tanto que ela encontra. Ah, então a Maísa ali... Ela é a Cinderela. Ah, ela é a Cinderela. Ela é a Cíntia, né? No meu livro, ela se chama Cíntia Dorela. Ah. Então a Maísa do filme é a Cinderela. Você já tem o próprio multiverso das princesas modernas do Brasil. É. É uma pena que eu já estou com uns 30 e poucos anos, porque eu seria um ótimo príncipe para os seus filmes. Eu não seria... Irmão, por favor, 44. Cala a boca, velho. Cala a boca. Eu não seria um grande príncipe para os filmes dela? De jeito nenhum. Máximo um monstro do lago. Alguma coisa assim. Tem a carruagem em qual história? Da Aurora? Da Cinderela. A abóbora? Da Cinderela. O Diguinho seria uma carruagem bonita. Uma abóbora que vira carruagem. Eu ia falar uma bobagem. Deixa pra lá. Vamos respeitar que o filme é bonito. Olha, dia 15, é isso? Isso. É dia 15 de agosto. Amanhã. Amanhã. Se você estiver vendo na televisão, é amanhã. Se você estiver vendo na internet, 15 de agosto em todos os cinemas. Tá bom? A princesa adormecida. E quando demora para sair filme, os fãs adolescentes ficam reclamando? Eles ficam enlouquecidos. Livro, filme, né? Porque adolescente é muito imediatista. Eles querem entrar pra onde? Se você fala que tá filmando, eles já acham que vai estrear no mês que vem. E não é. É um processo. E quando o adolescente é muito fã do livro, aí ele vai pro cinema. Aí eles querem ver tudo igualzinho no livro. Sim. Só que se for muito igual, eles reclamam que eles não têm surpresa. Vocês mudam alguma coisa do livro pro filme? A versão do filme tem uma coisinha diferente? Algumas coisas sempre têm que ser mudadas. Por quê? Os meus livros são escritos em primeira pessoa. Então a gente lê muito os pensamentos das personagens. Então a gente tem que transformar algumas coisas em ação. Não dá pra ficar, senão ia ficar ali voz em off, voz em off, voz em off. Fica chato. Então a gente teve que transformar algumas coisas em ação. Uma mudança que teve, assim, né? Que eu sei que os leitores... Pode falar? Você dá spoiler? Vão reclamar. É só uma coisa. Até bom pra eles já ficarem preparados com a mudança. Olha, quero música de polêmica que ela vai falar de uma mudança. Isso é polêmico. Tem tem fã agora que tá tenso. Sim. Bom, o livro era bem a releitura da Bela Adormecida mesmo. Então lá na Bela Adormecida da Disney e tal, a Malévola que acontece, ela cai do penhasco. Ela tá... Ela cai do penhasco. Ela cai do penhasco, né? E morre. Ela morre! E aí? Mas, né, na história, o que todo mundo falou assim? Olha, se a gente mata a vilã ali no meio da história... Mata! O que que vai acontecer, né? Vai perder o... O que vai acontecer? Então a gente não matou essa vilã ali no meio. Isso que foi mudado, ela vai até o final infernizando essa menina. A vilã não morre. Ela vai até o fim. A vilã vai infernizar essa menina! Dá um close na cara dela. Essa menina vai ser infernizada até o final pela vilã. Isso é polêmico. Pois é, gente. Eu não acredito. Quem que é a vilã? A gente não pode falar. Ah, não pode falar! É segredo! Mas eu vou revelar. Quase que eu falei. Eu vou revelar. Eu não tô nem aí. É a Maísa! É a Maísa? Tadinha. Coitada da Maísa. Mas não seria legal ver uma trocação de soco da Aurora com a Cinderela? Quem ganharia na trocação? Um X1 ali. É, isso tá louco. Quem que trocaria? Quem ganharia na trocação? Pra botar o trabalho da musa, tudo do chão, ser maluco. A Cinderela contra... Ia ver quem ficava adormecida primeiro, não é? É verdade. É verdade. Se você dormir, é verdade. É verdade.